Esta música fala aquilo que eu quero ser Eu quero ser sal e luz Quero ser um alento aos pequeninos E um abrigo aos peregrinos Eu não quero mais apenas ser um instrumento Usado por ti, Senhor Mas quero ser um obreiro aprovado Aprovado por ti, Jesus Eu não quero mais andar de evento em evento Pensando em servir a ti, Senhor Quero ser um obreiro aprovado Aprovado por ti, Jesus Não quero mais viver de agenda em agenda Cansado esperando o tempo passar Mas quero ser intensamente igreja Que vive em amor e comunhão Não quero ter alvos pequenos e curtos Que como a palha se perdem ao vento Mas quero investir no eterno Naquilo que tem celestial sustento Chorar pelas vidas perdidas De novo sentir emoção Ser inspirado por tua palavra e verdade Mudar muita coisa dentro de mim Alargar o meu coração Ouvir tua voz com pureza e sinceridade Quero ser tuas mãos Quero ser teus pés Trilhar os teus passos Quero ser tua voz Ter sempre água fresca pra oferecer Pra todo aquele que vier beber Quero ser igual a ti, Jesus Mas terei que morrer pra mim mesmo Abrir mãos de desejos Prazeres e planos Meu amor mesmo sendo pequenos Tem que amar o teu reino Em primeiro lugar Com simplicidade de coração Com fidelidade de ações Com integridade de vida e intenções Te adorar, Senhor Pra levar a verdade, eu sei Terei que romper com a escuridão Vou ter que quebrar com o silêncio reinante E mostrar tua presença e tua glória ao mundo Com simplicidade de coração Com fidelidade de ações Com integridade de vida e intenções Te adorar, Senhor Quero ser tuas mãos Quero ser teus pés Trilhar os teus passos Quero ser tua voz Ser um alento aos pequeninos Um abrigo aos peregrinos Quero ser tuas mãos Quero ser tuas mãos Quero ser teus pés Trilhar os teus passos Quero ser tua voz Ter sempre água fresca Pra oferecer Pra todo aquele que vier beber Quero ser Quero ser igual a ti Jesus Quero ser igual a ti Meu Jesus Quero ser igual a ti Jesus 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 Amém.